Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde. É Giovanni, corretor. Hoje estamos aqui na Vila Tatetuba. Eu vim aqui para mostrar para vocês essa casa que entrou para a gente para venda. Essa casa é bem localizada, pessoal. A gente está a uma quadra da Avenida JK, bem próximo daqui, o Hospital Municipal, os Comércios, a Caixa Econômica Federal. É muito boa a localização dessa casa, próximo de tudo mesmo. Vamos lá para vocês conhecerem essa casa. Essa casa é um terreno de 150 metros, 5 metros de frente por 30 de comprimento. Aqui garagem coberta, garagem coberta para dois carros, toda fechadinha. Vocês veem o portão bem fechado, a casa bem fechadinha. O piso antiderrapante, piso cerâmico antiderrapante aqui. A casa aqui, a fachada de tijolinho, as esquadrilhas todas de madeira na casa. Ela foi texturada recentemente, toda texturada, pintura cinza aí. Vamos lá para vocês conhecerem. Aqui o corredor também, piso frio. A casa, todo o corpo da casa está texturado. Todo o corpo da casa, a casa inteira texturada. Aqui, a gente entrando aqui, uma sala. Uma sala num tamanho bom, piso bem clarinho, tudo em gesso, esquadrilha de madeira. A casa está pintura nova, tudo pintadinho. A porta de madeira, a esquadrilha e as portas da casa, tudo colonial, modelo colonial de madeira. Vamos lá, uma sala boa. Aí, vindo aqui, a gente tem esse banheiro, um banheiro social, revestimento até o teto, já com box de vidro, né? Tudo montadinho, banheiro, os armários, tudo bem conservado, bem limpinho, né? Aí, aqui, a cozinha, você vê, o piso bem clarinho, com os armários, né? Bastante armário, tudo branco, pedra em mármore. Bastante armário aqui, aqui. Um tamanho bom, ali o local para colocar o fogão, né? O fogão embutido, o local da geladeira, o espaço da geladeira. Casa muito boa, muito ampla, os cômodos são bem amplos. Aqui, um quarto solteiro, né? Também com o mesmo piso, piso clarinho, gesso. O pé direito, uma altura muito boa, esquadrilha de madeira. Bastante tomada, ponto de antena. Muito conservada a casa, tudo invernizado, esquadrilha, batente. Sem detalhes. Aqui, o corredor, né? Que dá acesso ao próximo dormitório. Mais um dormitório de solteiro. Mesmo tamanho do primeiro que a gente viu. Também com tomadas, gesso, pintura nova. Tamanho bom o dormitório, piso bem clarinho. Você vê que o piso está bem conservado, né? Está muito boa essa casa, muito boa mesmo. E aqui, a gente tem a suíte, né? Que é o terceiro dormitório e a suíte. Suíte do casal. Um dormitório bem grande, né? Com um banheiro aqui, muito bom também. Revestimento. Banheiro revestido até o teto. O piso também, seguindo o piso da casa. É um piso clarinho, né? Um cinza bem clarinho. Armário no banheiro. Tudo montado. Box de vidro. É uma suíte. Um tamanho bem legal aqui. Aí, vamos lá para vocês conhecerem a área externa da casa, né? Essa casa, pessoal, ela tem 110 metros de área construída. Aqui, saindo no corredor, tudo com piso porcelanato antiderrapante. Aqui, as grelhas de água pluvial, água de chuva. A casa, todas as janelas, tem o todo, né? Aqui, vou estar abrindo aqui para vocês verem. Todas as janelas, tem todo. Montadinho, belezinha. Tudo novo, tudo bem conservado. Muito, muito bem conservado a casa mesmo. Telhado, você vê que o oitão, né? Que a gente fala que é a altura do telhado. O centro do telhado, bem alto. Caída boa. Telhado. Então, aqui você vem. Aqui, tem a lavanderia, né? Que é o tanque. E o espaço da máquina de lavar, coberta. E também tem um todo retrátil aqui para fechar essa área aqui, ó. Então, você pode fechar aqui, para evitar que é água de chuva. Aqui. E aqui, esse quintal, um varal, né? Esse quintalzinho, esse pedacinho de quintal aqui, não é muito grande, né? Porém, aqui a gente tem um local aqui para guardar a caixa de ferramenta, produto de limpeza, alguma coisa que a gente tem essas duas portas aqui de correr, para estar guardando aqui dentro. Tudo fechadinho, belezinha. No caso, como eu falei para vocês, ó, toda texturada, pintada, os muros, pintura novinha, recentemente pintado, tudo novinho, tá? Aí, eu espero que vocês tenham gostado. Sou o Giovanni e, havendo interesse, é só nos procurar. Imobiliária Impera, focada em venda e locação de imóveis na Zona Leste. Tchau, tchau.